Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração O mar na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi o que tava errado Ela tá desesperada E louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração O mar na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi o que tava errado Ela tá desesperada E louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Vamos levar o de Caetinha só quando é empresário moral, menino Tem que respeitar a pegada Trouxe o parceiro pleno, bora rostoar Juliano Lacerda gravando tudo Parcelou, roubou divulgações Pra batatinha tocar Bora, Clevinho Ô, pé de cerdo, você é pra relembrar, pra recordar Pai no posto antigamente Para Lacerda, para Valdir Para o parceiro DTDS, áudio, tamo junto Para o parceiro Maico, oficina do Maico estourado Tem que respeitar a mercadoria Ô, pé de cerdo, bom seu menino Coutinho Sedense É no gemido, na caboclo, no bozeiro Cabo, bozeirando, vai fazendo chope, chope O corpo fica molhado, no gochoso galopar E vira o zóio, no momento mais gochoso E o balanço do caboclo vai ficando remoçoso Momento do bozeiro, da canoa balançar O chope, 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 chope O chope, chope, chope devagar O chope, chope, chope bem ligeiro É o som do meu bozeiro, da canoa balançar O chope, 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 chope O chope, chope, chope devagar O chope, chope, chope bem ligeiro É o som do meu bozeiro, da canoa E pode me prender e até me deportar Pra longe do seu coração Mas nada irá nos separar E sem o seu amor, a vida não é nada Não interessa o pão do sol Perto de você eu sou muito mais eu Mas nada é tão vulgar Como parece sem você E só, e só, é mesmo impossível Fazer um sonho virar luz Eu sou o seu amor E de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira Não me interessa Por outros sentimentos e carinho Que não sejam seus Mas o amor está no ar Mas todo mundo quer ouvir A canção do teu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você conte comigo Para me fazer feliz E sem o seu amor A vida não é nada Não interessa o pão do sol E só, e só, é mesmo impossível Fazer um sonho virar luz E sem o seu amor A vida não é nada Não interessa o pão do sol E só, e só, é mesmo impossível Fazer um sonho virar luz Ô, pé de zero Mão pra recordar Cé Forzão, soltão, gravando seu pelo CD Bora, Maldir Pésar no Moral Caetinha, mais top do Amista Ô Bora, GF Moda O parceiro Felipe Almeida Tamo junto Bora, Tais, Brancena Bora, Juninho Alô, parceiro, bebê, contador Estourado, menino Cé Forzão, soltão, gravando seu pelo CD Olá, Cerdão Tem que respeitar, menino Tá no chão, tchau, no bom Pra cima Pra cima Coutinho CD Eu quero te amar Não sei por que você me deixou Prometeu me dar carinho e amor E depois vou embora Eu sei que não há Outra mulher pra ocupar o seu lugar Mas eu prometo que eu vou te encontrar Nem que eu leve o fora A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Essa sua indiferença Eu não mereço Eu quero ter de volta o seu amor A qualquer preço Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Eu quero te amar, não sei por que você me deixou Permeteu me dar carinho e amor E depois sou embora Eu sei que não há outra mulher pra ocupar o seu lugar Mas eu prometo que eu vou te encontrar Tem que o leve e o fora A saudade não tem braço, mas me dá um aperto Essa sua indiferença eu não mereço Eu quero ter de volta o seu amor A qualquer preço Eu não mereço A saudade não tem braço, mas me dá um aperto Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço, mas me dá um aperto Ô mercadoria boa seu menino Essa vai tá na parede do pleno Bora Maicon Bora rosto do ar, bora Clebinho estourado Bora Valdir, empresário moral da banda Tem que respeitar o homem Bora Valdir, bora Valdir, bora Eita, chateado bom seu menino Pra lá, cerdão gravando tudo Vordar Cé Forza, não só que nós falando de amor, tá? Tá mascarna o seu coração Alô Rainada, bora Joyce Tem que respeitar Essa prendaça é um prende de amor Bora Carlos Correio das Teclas Bora GF Modas Bora Thais Brancelas, Juquinho Alô parceiro da Bé Contador E respeitar os homens Bracinho, ó Coutinho Cedesco E que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter Alguém como você E pra amar todo dia Ter a sua companhia, outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madruga da fria, só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse ir um dia Ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Se é forra do sol, só que não é falando de avôminho pra machucar no seu coração Então, vamos ser pelo CD Para Lacerda Para o parceiro Valdir Para o Tébé Téceis áudio, tamo junto Bora vai, elétrica estourada Bora, Michael Bora, Blender Tamo junto E que amor existiu Já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto De ter Alguém como você E pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madruga na fria Só a te esperar De noite em dia Essa vida vazia Sem chamar Se você pudesse Não te iria ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eita pressão Se é forza Não soca Não é falando de amor Menino Para maldito Empresário morado Tem que respeitar o homem Fora o parceiro Nelson Esforra sapato Tamo junto Eita Pegaram a menina Se é forza Não soca nela Gravando Seu põe no CD Bora Lacerda Bora Renatinho Liracenação Tamo junto Bora Alex Barbearia da mídia Papai Tamo junto Lógio do Bistrit Eu sem você Me sinto solitário Um peixe no aquário Nadando na solidão Eu sem você Eu sou a chuva Que cai sem saber Onde vai Se perde no chão Eu sem você Me sinto mundo vazio Eu sou o leito No rio Que há muito secor Sem você Nada tem sentido Papel colorido Nas mãos do pintor Eu sem você Sou adulto menino Dona do traquinho Brincando de amor Eu sem você Sou adulto menino Dona do traquinho Brincando de amor Eu sem você Me sinto solitário Um peixe no aquário Nadando na solidão Eu sem você Eu sou a chuva Que cai sem saber Onde vai Se perde no chão Eu sem você Me sinto mundo vazio Eu sou o leito No rio Que há muito secor Sem você Nada tem sentido Papel colorido Nas mãos do pintor Sem você Sou adulto menino Dona do traquinho Brincando de amor Eu sem você Sou adulto menino Dona do traquinho Brincando de amor E com você Dois judinhos A vida tem sabor Me sinto beija-flor Vem da flor Se abrir Vai dizendo bom Bora Natália Eduardo Bora Matheus Bora Léo Estourados Isso é forzão Só que não é Bola Júnior Vai fazer de volta Bola Júnior Fazendo mal de carretinha Só que nela Tô passando a Renatinho Primeiro sem nação Tem que respeitá-lo vai Pressão pra cima É a quinta vez Que você liga Assim do nada Que dorme em cama Separada A quinta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço Outra pessoa Que eu tô beijando Outra boca Depois eu conheci você Então diz por que Tá me ligando Com essa voz de raiva Se entre nós Não existe mais nada Foi esse fim Que você escolheu Para de dizer Que eu te traí E o coração Não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai Para de dizer Que eu te traí E o coração Não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai Eita pressão Com razão só Que não é Falando de amor Machuca no coração Bora lá Lacerda Fazer o Valdir Carretinha soca nela Pesaro moral Bora Blender Bora Maicon Coutinho C10 É a quinta vez Que você liga Assim do nada Que dorme em cama Separada A quinta vez Que você for Mas é a primeira vez Que eu conheço Outra pessoa Que eu tô beijando Outra boca Depois que eu conheço Que eu conheço Que eu conheço Então diz Por que Tá me ligando Com essa voz De raiva Se entre nós Não existe mais nada Foi esse fim Que você escolheu Para de dizer Que eu te traí E o coração Não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai E para de dizer Que eu te traí Meu coração Não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai E para de dizer Que eu te traí Meu coração Não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai E para de dizer Que eu te traí Meu coração Não te pertence mais E solteiro não trai E solteiro não trai Eita, pé de serras arrumado Essa é pra dançar a garra de dinheiro Meu parceiro Caisson, tô aqui do resto do ouro Obrigado, meu homem E respeita a pegada dos homens Cê fordou, soco nela Olha assim, ó Coutinho Cedes Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com seu jeito atraente, o dom em sua mão Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Me sei te dar os meus abraços e depois sofrer Tentando me esquivar de vez no coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Formou tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Formou tudo que você me fez E por que você me fez a cabeça Deixou livre para amar E amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você O meu amor Meu amor Amor, amor Amo você Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com seu jeito atraente, o dom em sua mão Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Me sei te dar os meus abraços e depois sofrer Tentando me esquivar de vez no coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Formou tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Formou tudo que você me fez E por que você me fez a cabeça Deixou livre para amar E amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você O meu amor Meu amor Amor, amor Amo você Eita, chote Olha o moço e o nino Mercadoria boa Cê forzou, soca a canela Toca no paredão do Valdir Carretinha, soca nela Tem que respeitar o homem Empresário moral, viu? Alô, joias Bora, vai, nara Estaradas Eita, pé de zero Do bom seu menino Cê forzou, soca a canela Gravou seu primeiro CD Bora, Valdir É, faz dourado Vai tocando o paredão do Blender Bora, Maico Bora, DDS áudio Bora, Rosto do ar Coutinho Cedesco Pegar a minha nega Dar um beijo E deixá-la com desejo E correr logo pra agarrar Lá, 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 lá É, é, é Mas essa nega não é nova namorada Que topa qualquer parada E volta pra arrepiar Lá, 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 lá Me amarro nessa nega Com seu jeito de dançar Molejo bem gostoso Que não dá parar, parar E é assim que vai Assim que vem Vou me entregar Vou me entregar Vou, vou, rosear E foi assim que essa nega Me deixou com tesão E era esse manhã Embaixo E era aquela confusão E vai subir Não vai E vai descer Não vai Vou me entregar Vou me entregar Vou, vou, rosear Pegar a minha nega Dar um beijo e deixa ela Com desejo e correr Logo pra agarrar Lá, 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 lá É, é, é Mas essa nega não é nova namorada Que topa qualquer parada E volta pra arrepiar Lá, 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 lá E me amarro nessa nega Com seu jeito de dançar Bolejo bem gostoso que não dá para parar E é assim que vai, assim que vem Vou me entregar, vou me entregar Vou porrosear E foi assim que essa nega me deixou com tesão E era em cima, e era embaixo, e era aquela confusão E vai subir, não vai, e vai descer, não vai Vou me entregar, vou me entregar Vou porrosear E aí, mercadoria boa, seu menino Vem de serra, vamos pra recordar Bora, Waldir Bora, caminho de vulgação estourado Bora, parceiro Jodafá Bora, Wala, estamos juntos Nada mais já rei Agora menino, da quarta domingo É você ver de ser a broga, menino Estourado, bora cabeludo Bora, parceiro Renatinho, que lê esse noção Bora, Alex Bora, eu sou o Gerardo, tamo junto Coutinho sedesco Não há cedo no nosso fim E tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca ficou bem docinho E quem ouve palavra não ouve sentimento Ou tá subonando por dentro Ou tá subonando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Ou tá subonando por dentro Ou tá subonando por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal E realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz rochecê Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal E realmente eu tô E sem saudade de você Eu já fiz rochecê Eita, pegada boa, menino Cé Forras, vamos soca nela Gravando o seu pelo CD Bora, Lacerda Gravando tudo, bora, Valdinho Carretinha, soca nela Para e tal Não há cedo no nosso fim E tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca ficou bem docinho E quem ouve palavra não ouve sentimento Ou tá subonando por dentro Ou tá subonando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Ou tá subonando por dentro Ou tá subonando por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal E realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz rochecê Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal E realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz rochecê Bora Joyce Bora Rainário Estourado é menino Cê é forza Só que não é gravoso Você tem que no Lacerda Tem receita Um é bruto De novo Você me tocou esse papo bobo Dizendo que quer terminar Que acabou e ao fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa ponta não é mais outra E guarda os concílios que eu vou te dar Se você fosse eu não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender Ele vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Melhor você pensar direito agora E sair por essa ponta não é mais outra E guarda os concílios que eu vou te dar Se você fosse eu não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Eu não iria Não dá pra esquecer De quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender Ele vai voltar pra mim Pra cima